Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar de Partido Socialista, agradecer muito a vossa presença. É sempre muito enriquecedor os contributos que nos dão em tantas discussões que temos tido ao longo dos anos e agora neste grupo em especial. Naturalmente, também nós ficámos chocados com as conclusões de um relatório que se dedicou a uma situação em especial e eu penso que foi muito importante ouvir as vítimas e focarmos nas vítimas. E antes de passarmos à constatação, que sabemos que estes abusos acontecem em toda a sociedade, na família, nas escolas, em todas as classes sociais, foi importante desocultar esta realidade, foi importante ouvir porque é que doía tanto às vítimas, porque é que aquela dor era tão específica, ouvir recorrentemente naqueles relatos, aquela pessoa representava Deus na Terra, para mim, essa relação com o divino torna o abuso como que duplo ou duplamente penoso, porque há uma relação de facto de entrega a alguém que representa uma verdade muito forte, a questão da substituição da família, tantas dessas vítimas que viviam em espaços que substituíam a família e, portanto, há aqui também uma traição terrível e, portanto, nós não podemos fazer muito do ponto de vista legislativo relativamente a quem foi abusado há muitas décadas, crimes que prescreveram, mas eu acho que, em todo o caso, foi muito importante que as pessoas fossem ouvidas, que acreditassem nelas e que o seu testemunho serviço para fazer mudanças para o futuro, aquelas que ainda não prescreveram que fossem enviadas para o Ministério Público para os devidos efeitos e que se tirassem conclusões internamente, nomeadamente medidas que não podem causar presunção de inocência, que sejam preventivas no sentido de afastamento provisório de pessoas que, eventualmente, depois venham a ser condenadas como agressores ou agressoras, mas acho que, de facto, teve esse impacto social de lá estar a quebrar o silêncio e, sabendo nós que o fenómeno é tão vasto e que acontece, a família continua a ser, infelizmente, um lugar para tanta gente de perigo e não de acolhimento e de amor, as escolas, todas essas reidades foram aqui faladas, mas eu queria perguntar o seguinte, acabou de entrar uma proposta de lei do Governo que tem por referência à Diretiva do Parlamento Europeu, que conhecem a Diretiva 93-2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, que substitui a decisão quadro 2004-68 e, portanto, da lógica da proteção dos menores contra qualquer forma de exploração ou de abuso ser um dever do Estado de Direito Democrático e dos atos contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor, revestirem-se evidentemente particular a gravidade e não terem efeitos apenas no menor que é abusado, mas em toda a sociedade e depois disso repercutir-se no seu comportamento futuro, o que efetivamente esta proposta faz entre várias coisas é, em matéria de prescrição, consagrar-se a gradação adicional àquela que já resulta das molduras penais dos tipos incriminadores, deslocando o início da contagem dos prazos da prescrição do procedimento criminal nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor para o momento em que o ofendido atinge a maioridade. Ao mesmo tempo, o número 1 do artigo 118 assegura prazo para a ação penal após a vítima atingir a maioridade obstando à prescrição do procedimento criminal antes do ofendido prefazer 25 anos, portanto em linha com aquilo que foi a recomendação do grupo de trabalho. E depois também altera-se o artigo 70 e 76 clarificando que os meios usados para a prática do crime de pornografia de menores contemplam qualquer forma de ameaça, constrangimento ou violência e finalmente no que tange ao crime previsto no artigo 176b incrimina-se a par da conduta de organização de viagens para fim de turismo sexual como nós no contexto de atividade profissional ou com intenção lucrativa, aquela que extravasse tal contexto diferenciando-se a medida da pena mais elevada quando o crime for praticado no âmbito de atividade profissional por maior o desvalor que vai associado à conduta. Portanto, para terminar muito rapidamente de acordo que sim, podemos fazer isto imediatamente, que é cumprir aquilo que foi a recomendação de levar o prazo prescricional e levar eventualmente sim a pena quando isso se justifique, mas de facto termos um estudo rigoroso e avançar para questões práticas, nomeadamente aquelas recomendações que dizem respeito às crianças não estarem em espaços isolados, não estarem em sítios onde a fiscalização esteja fechada e por aí fora. Portanto, pôr também em prática todas as outras recomendações que não têm a ver com a parte legislativa, mas têm a ver com aquilo que resulta do conhecimento do fenómeno para o qual aquele relatório foi tão importante. mais uma vez, muito obrigada.